Olá, seja muito bem-vindo a mais um módulo e dessa vez nós daremos introdução ao nosso projeto prático aqui do curso. A gente vai montar do zero uma ferramenta de blog com o Node.js, ou seja, a gente vai montar um blog com o Node.js com funcionalidades de página administrativa, onde só os admins conseguem acessar essa página. Dentro da página você vai conseguir cadastrar postagens, você vai conseguir cadastrar categorias. Então a gente vai desenvolver esse sistema totalmente com o Node.js e no final vamos hospedar esse sistema na web para que todos possam acessá-lo. Então eu diria que essa aqui é a parte mais importante do nosso curso, porque você vai aprender muita coisa nova aqui. Apesar de ser uma parte prática, você vai aprender a como organizar uma aplicação express, você também vai aprender a como trabalhar melhor com o MongoDB, ou seja, a gente vai criar uma aplicação real do zero aqui. Nós também vamos trabalhar com autenticação, que é uma coisa extremamente importante em qualquer sistema atual, tá? Então vamos começar nessa aula preparando a nossa aplicação. Então eu vou criar uma pasta aqui que eu vou chamar de blog app, tá bom? E eu já vou abrir essa pasta aqui no meu Visual Studio Code. Vou abrir o terminal, o CMD, né? Vou até essa pasta e a gente vai começar a instalar as dependências que nós iremos precisar. Então, cddesktop, cdblogapp e aqui vamos começar instalando o express, é menos menos save, né? Express. Depois a gente vai instalar agora o handlebars, então, express handlebars. Depois disso, a gente vai instalar o handlebars, ou melhor, o body parser, né? Então, npm install, body parser, menos menos save. E também, por enquanto, a gente vai instalar o mongoose. Então, npm install, menos menos save, mongoose. Perfeito. Vamos só aguardar. E agora, a gente vai montar o esqueleto da nossa aplicação, tá? Primeiramente, a gente vai criar um arquivo que eu vou chamar de app.js, que vai ser o arquivo principal, né? Vai ser aqui que a gente vai fazer algumas configurações do express e coisas do tipo. Então, eu vou começar criando uma constante, que vai receber o express. Vou criar outra constante, que vai receber o handlebars. No caso, é express handlebars, né? Vou criar outra constante, que vai receber o body parser. E eu vou criar mais outra constante, que vai receber o mongoose. Só que, por enquanto, eu vou comentar isso aqui do mongoose, porque a gente não vai usar agora, tá? É sempre legal que você comente o máximo possível os seus programas, as suas aplicações. Então, aqui eu vou colocar carregando módulos. Aqui embaixo, eu vou colocar uma parte de configurações. Aqui, a parte de rotas. E aqui, outros. Ok? Bom, aqui, eu vou começar definindo aqui uma constante chamada app, que vai receber o express. Que vai receber, ou melhor, né? Que vai receber a função que vem do express. Perfeito. E aqui, em outros, eu vou simplesmente fazer o seguinte. app.listend. E aqui, eu vou colocar a porta. É legal que a porta, a gente cria uma variável para ela, tá? Então, const port 8031. E aqui, eu coloco simplesmente a porta. Tá? Ok. Aqui, eu vou passar uma função de callback. Você pode passar no formato arrow function. Ou, até mesmo, você pode passar nesse formato aqui mesmo. No formato convencional. Mas, como eu te falei, eu prefiro usar arrow function. Porque eu acho mais simples, tá? Mas, tanto faz. Eu falei mais sobre arrow functions. Lá no nosso módulo passado, tá? E aqui, eu vou dar um console.log. Servidor. Rodando. Ok. Agora, eu vou criar aqui. Vamos começar a estruturar a nossa aplicação. Vou criar uma pasta que vai armazenar os nossos models, tá? E eu vou criar outra pasta que vai armazenar as nossas rotas. Daqui a pouco, na próxima aula, para falar a verdade, eu vou falar sobre essas rotas, tá? Vou criar outra pasta que vai armazenar as nossas views. Dentro da pasta de views, eu vou criar uma pasta chamada layouts. E dentro da pasta layouts, eu vou criar um arquivo chamado main.handlebars. E dentro desse arquivo, eu vou abrir uma estrutura HTML normal. Vou dar um título. Blog.node.js, por exemplo. Vou mudar a linguagem aqui para ptbr. E aqui, eu vou colocar aquela estrutura. Abre três pares de chaves. Então, você vai abrir três pares de chaves. Eu acho que eu abri mais do que o necessário. Deixa eu ver. Um, dois, três. É, pronto. Bora. Vai colocar essa estrutura aqui. Não se esqueça disso. Ok. Agora, a gente vai configurar tanto o Body Parser como o Handle Bars. Então, vamos começar configurando aqui o Body Parser. Então, vamos dar aqui um app.use. Body Parser.urlEncode. Extend True, tá? E aqui, vamos dar um app.use. Body Parser.json. Pronto. Configuramos o Body Parser. E agora, vamos configurar o Handle Bars. Então, Handle Bars, tá? Vamos lá. Então, está aqui a configuração do Handle Bars, tá? É aquela mesma configuração que a gente fez anteriormente. Deixa eu só eu mudar isso aqui para Handle Bars, né? Ok. Então, não muda muito nada, né? Então, não muda quase nada, praticamente. E aqui embaixo, eu vou abrir outro bloco de comentários para ser a configuração do Mongoose. Mas a gente não vai mexer com isso agora, tá? Ok. E aqui embaixo, vai ter outras configurações mais para frente. Mas, por enquanto, é isso. A gente estruturou a nossa aplicação. Tá? E na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre como é que vai funcionar a estrutura de rotas da nossa aplicação. Tá? Então, te vejo numa próxima.